Olá, de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de 3 bilhões de reais foram arrecadados com a quarta rodada de partilha da produção do pré-sal. Foram oferecidas as áreas de Itaimbezinho, Três Marias, Dois Irmãos e Uirapuru, nas Bacias de Campos, no Rio de Janeiro e Santos, em São Paulo. A licitação dá continuidade ao calendário de rodadas que ajudam a atrair investimentos para o país. Trata-se da exploração racional, lúcida e soberana de nossas riquezas, consubstanciada em mais uma rodada de licitações de partilha de produção do pré-sal. De fato, estamos pavimentando nosso ingresso no seleto grupo dos grandes produtores mundiais. A nosso ver, a retomada do setor de óleo e gás brasileiro é fruto da seriedade e transparência das ações deste governo. Do dinamismo, integração e comprometimento de todos os atores públicos envolvidos e da segurança regulatória e jurídica instituídas com o Programa de Parcerias de Investimentos, a PPI, em conjunto com o Ministério Setorial e a Agência Reguladora. Tudo isso se resume no fato mais importante desses últimos dois anos, o retorno da confiança dos investidores no Brasil. Apenas o bloco Itaim Bezinho não recebeu ofertas. As empresas que participaram estão entre as maiores do setor de petróleo e gás do mundo. Para o ministro de Minas e Energia, o dia de hoje mostra a capacidade do Brasil de seguir no caminho certo. O dia de hoje tem esse significado também. Não é só a afirmação do Brasil como um grande centro de petróleo e gás do mundo. Não é só a perspectiva de termos bilhões de investimentos gerando emprego, gerando renda, gerando riqueza no nosso país. Não é só a certeza de que nós estamos superando com muitas dificuldades, dificuldades políticas, dificuldades, certamente dificuldades eleitorais, num ambiente de muita tendência à intolerância e à radicalização. Mas nós estamos demonstrando resiliência. Nós estamos demonstrando que temos coragem de perseguir este caminho, porque é este caminho que vai nos levar a construir no Brasil uma sociedade democrática, com instituições fortes e, sobretudo, com igualdade de oportunidades para as pessoas, para as empresas, para todos nós. E o diretor-geral da ANP aproveitou a presença das maiores petroleiras do mundo no leilão do pré-sal, para afirmar que não há postura intervencionista no mercado de óleo e gás do Brasil. Segundo ele, a ANP abriu consulta pública para tratar da periodicidade do repasse dos reajustes dos preços dos combustíveis, como um espaço de diálogo. Não há nenhuma intenção intervencionista. Não faz parte do nosso papel. Não acreditamos nisso. O Brasil, durante décadas, repete a mesma prática de buscar controle de preço, de buscar planejamento, de buscar intervenção, tomar medidas populistas. A prática mostrou que isso não funciona e esse tipo de medidas nós não vamos adotar. O que estamos tratando de fazer é criar um espaço de diálogo, porque nós melhoremos o ambiente de negócio, porque precisamos de investimentos, como os investimentos que estão vindo para a exploração e produção e continuarão vindo depois desse leilão. A Receita Federal abre nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. O depósito das restituições será no dia 15 de junho. Estudantes que querem entrar no ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já podem conferir a distribuição das 57 mil vagas disponíveis nos cursos para o segundo semestre de 2018. Nesta edição, 68 instituições de ensino superior vão selecionar os candidatos de acordo com as notas do Enem. As inscrições começam no próximo dia 12. Para conferir a distribuição das vagas, basta acessar a página do SISU na internet. O extrativismo, uma profissão que faz uso dos recursos naturais de forma sustentável, vai contar agora com melhorias promovidas pelo governo federal. É que foi lançado o Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas, o Planaf. Serão desenvolvidas 128 ações para enfrentar mais de 30 problemas apresentados pelos próprios trabalhadores. Os detalhes na reportagem de João Pedro Neto. O Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas, o Planaf, prevê um conjunto de ações e políticas públicas para fortalecer as atividades produtivas, melhorar a qualidade de vida e promover a conservação ambiental nessas regiões. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, são iniciativas concretas para esses grupos. Nós temos o programa de aquisição de alimentos voltados para os produtos do extrativismo. Nós temos o programa de alimentação escolar, também com recorte para a compra desses produtos do extrativismo. Nós temos incentivos para assistência técnica e extensão rural também para esses povos, para que eles possam melhorar a sua produção. Temos o Minas Energia levando a energia fotovoltaica para eles poderem ligar uma geladeira, ligarem um freezer, ligarem um liquidificador. Cerca de 234 mil famílias extrativistas e ribeirinhas já foram mapeadas no país, mas esse número pode chegar a mais de um milhão, segundo a estimativa do Ministério do Meio Ambiente. E segundo representantes das populações extrativistas, o plano é uma demanda histórica desses grupos. Quando nós propomos esse plano, foi no sentido de facilitar a vida do Ministério, que podia articular o conjunto de política pública que estão esparmadas nos diversos ministérios do governo federal. Facilitar a vida do Sembil, que é o órgão que precisa dar resposta para a comunidade e ficar acompanhando. E principalmente a nossa, é preciso que tenha minimamente uma organização das políticas para que quem chegue, a gente não comece do zero, mas que tenha alguma coisa encontrada e que dê prosseguimento do processo. Além de famílias que vivem nas 86 unidades de conservação de uso sustentável geridas pelo ICMBio, são indígenas, quilombolas, ribeirinhos e integrantes de povos e comunidades tradicionais que coletam recursos naturais de origem animal ou vegetal para subsistência ou para gerar renda. Grupos que têm papel importante no uso sustentável dos recursos naturais e na conservação do meio ambiente. É uma parceria muito grande da sociedade com a natureza e com o apoio do poder público. Então é um conceito que vem crescendo no Brasil e que tem sim proporcionado e que em muitas áreas a gente consiga fazer um manejo adequado, responsável e seguro dos recursos naturais. O plano prevê ainda o diálogo e a coordenação entre diversos órgãos do governo e representantes de comunidades extrativistas por meio de um comitê gestor que será instituído. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.